Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O Ministro da Educação, Mendonça Filho, participou hoje de entrevista exclusiva no programa Por Dentro do Governo, aqui na TV NBR. Mendonça Filho detalhou a política do governo de valorização do professor com a criação da residência pedagógica, um instrumento que vai garantir mais qualidade na educação brasileira. Estamos criando a figura da residência pedagógica, que é uma novidade interessante, inspirada inclusive na residência médica, onde o professor terá, além do acesso ao conhecimento, à educação e à formalização de uma educação visando um bom desempenho dentro da sala de aula, ele, do ponto de vista teórico, ele terá também aulas práticas e vivência ao lado de um professor mais experiente, para que ele possa ter um melhor desempenho, também levando em consideração justamente que a prática produz a diferença do ponto de vista de formação de professores. Vamos agora ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Gabriela Noronha. Ela tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Gabi. Bom dia, Thaís. Um bom dia a todos. Olha, neste momento o presidente Michel Temer está reunido aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. No início da tarde estão previstas também reuniões do presidente com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. E falando agora um pouco sobre economia, são quase 16 bilhões de reais, quase 16 bilhões de reais vão ser liberados pelo governo do PIS e do PASEP, para facilitar o fim de ano de servidores públicos e também de empregados de empresas privadas. aposentados vão poder retirar esse dinheiro já no dia 17 deste mês. O presidente Michel Temer falou sobre a medida pelas redes sociais. Vamos ouvi-lo. Meus amigos, minhas amigas, o governo liberou quase 16 bilhões de reais do PIS e do PASEP para saque dos trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Podem retirar os recursos da conta individual os trabalhadores que tiveram carteira assinada até 1988. A partir do dia 17 de novembro, os aposentados já poderão realizar o saque. Assinei medida provisória mudando a idade para saque, que diminuiu de 70 anos para 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Tanto das cotas do PIS quanto do PASEP. Esse último grupo poderá sacar a partir do dia 14 de dezembro. Não perca tempo. Esse dinheiro é seu. Invista, pague contas, compre um presente para quem você gosta e faça bom uso do fruto do seu trabalho. Vá à Caixa Econômica Federal se trabalhou na iniciativa privada ou vá ao Banco do Brasil se foi servidor público. Muito obrigado a você. A redução do teto dos juros cobrados nas operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A decisão é do Conselho Nacional de Previdência. O empréstimo consignado, aquele descontado diretamente do salário, cai de 2,14 para 2,08%. Já nas operações realizadas pelo cartão de crédito, a taxa passa de 3,06 para 3% ao mês. O Banco Central divulgou agora pela manhã o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A estimativa de crescimento da economia foi mantida em 0,73%. A expectativa de inflação para este ano também não teve alteração. Está em 3,08%, próximo do piso da meta de 3%. Analistas e investidores mantiveram ainda a projeção para a taxa básica de juros da economia, Selic, em 7% ao final de 2017. E neste domingo foi realizada a cerimônia de troca da bandeira na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. A solenidade acontece todo o primeiro domingo de cada mês. As Forças Armadas, Aeronáutica, Marim e Exército, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, se revezam no hasteamento do símbolo nacional. Desta vez, os bombeiros estiveram à frente do cerimonial, que é realizado em cumprimento ao Decreto 5.605, de 2005. A bandeira, que fica permanentemente hasteada, mede 286 metros quadrados, está presa a um mastro especial formado por 24 hastes metálicas de 100 metros cada. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho